Dentro do carro, sobre o trigo, passei por horas meu amor Só tens agora, nos carinhos do motor, no escritório que trabalho E fico rico quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor Em cada luz de mergulho, veja a luz do teu olhar Passa praças viadutos, não te lembras de voltar? De voltar, de voltar No corcovado quem abre os braços sou eu Copacabana esta semana no mar sou eu Como a perversa juventude, o meu coração Que só entende o que é tu, o que é paixão E as paralelas dos pneus, na água das ruas São duas estradas boas, ninguém foge do que é teu No apartamento oitava da Abravidra-se e grito quando o carro passa Teu infinito sou eu Sou eu Sou eu Do corcovado quem abre os braços sou eu Copacabana esta semana no mar sou eu Com a perversa juventude, o meu coração Que só entende o que é cruel, o que é paixão Sonalistas Con a perversa juventude, o meu coração Tomaz Tomaz ы